O é galinha e ricão vem cá mamar, 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 vem cá mamar. O meu é capoeira, o meu é que me ensinou, na cinco prateleira, do índio bagou. O meu é que falou, o meu é que falou, o meu é que falou, o meu é que falou. Até que salga o sol, até que salga o sol, até que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.